O que é liberdade, Fernando? Esses conceitos são tão difíceis de expressar em poucas palavras. Eu acho que... Eu gosto da Jane Joplin nesse caso. Liberdade é uma palavra de quando você não tem mais nada a perder. É aquilo que te sobra quando você não tem mais nada a perder. E, num certo sentido, liberdade é deixar de lado o medo de perder. É você não temer a perda. E se tomar, tomar o seu risco, se jogar na vida. Entender que a vida exige, por assim dizer, um certo desprendimento. As pessoas, às vezes, são um pouco desprendidas. E aí se amarram muito facilmente a coisas que não têm grande valor. Dinheiro, poder, essas coisas não têm valor, na verdade. Essas coisas são instrumentos que podem ser importantes para transformar. Mas eles em si não têm valor. As coisas não têm valor. Então, quando você se imbui desse sentimento de que... O que você pode perder? Na verdade, você não pode perder nada. E, diante disso, se jacta, se lança. Aí você tem uma boa sensação de liberdade. Como é que você vê o mundo de hoje, Fernando? Está numa vibração esquisita. A gente precisa entender o que está acontecendo aí. Tem uma vibração ruim de discórdia, de intolerância no ar. Uma eletricidade ruim e perigosa. Então, eu sinto essa eletricidade ruim, essa vibração ruim. E acho que a gente tem que ter, primeiro, a compreensão, a consciência dela. Deixar ela bater para você ver a gravidade da situação. E, segundo, agir. Se recolher, buscar refúgio. Não tem proteção, né? Você está no planeta, está todo interligado, está todo interdependente. Você tem que agir, né? Mas a vibração não é boa. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, 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 clica.